Pessoal, esse daí é o prédio da Ivete, é esse prédio amarelo, né gente? Ela vive lá em cima, na cobertura, tem todo o segureiro sangrando de marrom, é esse prédio mesmo, que é da cantora Ivete Sangar. Continuando nesse trajeto, a galera do lado esquerdo já está nos passando pelo Largo do Gestinho, conhecida também com o Campo Grande. Pessoal, foi aqui que houve a independência da Bahia, aqui no Campo Grande, e aqui também é um dos circuitos do Carnaval de Salvador, sentido Avenida Campo Grande. Os tris elétricos saem daqui de onde estamos, seguem reto e viram à esquerda lá na frente. Circuito do Carnaval, não vamos pegar ele total, porque vamos ver uma das vistas mais bonitas de Salvador, que é a Bahia de todos os céus. Obrigado. 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 Tchau, tchau.